Ah, beleza! Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile. Nesse vídeo, galera, eu vou passar dicas pra vocês de como ter GPs praticamente infinitamente, né, pessoal? Ontem mesmo, recentemente, acho que foi ontem, foi sexta-feira, eu gravei um vídeo, pessoal, falando a respeito do meu time, né? E aí um inscrito me fez o questionamento. Cara, como é que você faz pra ter tanto GP assim? Como é que você faz pra ter tanto GP? Aí eu tava na ocasião com 1.500.000, se eu não me engano, e eu tinha muito mais GP, galera, mas eu gasto muito GP porque eu faço muito isso aqui, ó. Eu venho aqui no jogador, deixa eu pegar um jogador aqui que eu posso fazer isso aqui, pronto. Vou pegar o Schmeichel aqui e venho aqui, ó, o Doutrino Muita Sabedoria, galera. Doutrino Muita Sabedoria, de que forma? Eu contrato esses jogadores aqui, galera, de uma estrela, que são de graça, tá? Eu já ensinei como é que contrato esses jogadores. E aí eu venho aqui, ó, Doutrinar Sabedoria. E aí, pessoal, pra passar esse controle com a sola, por exemplo, o Schmeichel, eu tenho um custo de 257.000 GP. Então aí já vem a primeira importância. Primeiro eu vou começar com as importâncias de você ter muito GP, galera. Primeiramente, pra você doutrinar a sabedoria do seu jogador, você precisa de, no mínimo aqui, ó, 257.000 GP. Doutrinar Sabedoria, pra quem não sabe, é passar os pontos de progresso, de experiência, e passar habilidades que o jogador, que você vai tá, né, transformando ele em doutrinador, passar pro jogador que você quer adicionar essas habilidades. Então a primeira importância é isso, galera. Segunda importância é isso aqui, ó, galera. Você vem aqui em progresso e vem aqui, ó, ações, reverter treino. Atualmente, até o dia 29 de novembro, a Konami prorrogou essa data. Até 29 de novembro é de graça. Porém, se eu quisesse, pessoal, reverter o progresso de treino do Schmeichel, depois que acabar isso aqui, né, essa isenção, digamos assim, da cobrança do GP, eu gastaria 450.000 GP, galera. O GP já começa a ser muito importante. Primeiro, pra doutrinar a sabedoria. Segundo, pra reverter o ponto de progresso. E agora, galera, a gente vai lá pra terceira importância de você ter muito GP, que é aqui, ó, pra contratar jogadores, galera. Jogadores normais. Os jogadores normais não deixaram de ter a sua importância, galera. Principalmente se você quiser contratar aqui, por exemplo, um Haaland. Você tem um Haaland carta-base. Seu Haaland, né, você... Por exemplo, o Haaland aqui da lojinha ganhou um up, ganhou um atributo a mais ou dois na finalização, é importante. E aí você vai ter que contratar o Haaland que custa 420.000 GP. Ou, se não, galera, você quer simplesmente contratar jogador pra fazer ele transformar em preparador. Você vai vir aqui, né, por exemplo, vai pegar um jogador aqui barato, né. Vamos pôr aqui 110.000 GP, o Diogo Jota. Contratar ele e dispensar. Deixa eu pegar um carta-base aqui. Contratei lá, né, 110.000. E aí eu venho aqui em jogadores. E aí, por exemplo, eu quero dispensar. Por exemplo, aqui o Chaves Simmons. Aí, ó, o que o Chaves Simmons vai me dar? Vai me dar 17.000 ali de GP, programas de treino, de 10.000 de experiência. Então a gente vai contratar jogadores pra fazer preparador de XP. Que no meu caso aqui, vamos lá em progresso. Não, treino de nível. Por exemplo, aqui eu só tenho 4, pessoal. 4 de 100 XP. Não dá pra nada. Então, há mais uma importância pra você comprar jogador pra usar no seu time e comprar jogador pra transformar também em GP. Primeiro passo foi esse. Primeira etapa é essa. A importância do GP, galera. O GP no PES só tinha uma importância, né. A gente zera as box de Legend. Mas, agora, pessoal, tem muito mais importância o GP, na minha opinião, tá. Principalmente nesses quesitos aí. Então, bora lá, galera. Primeiro jeito de você fazer muito GP. Geralmente, a Konami lança esses eventos aqui, galera. Ó, você vem aqui. E aí, ela dá esses empresários aqui de jogadores de times ruins. E aí, galera, você vai zerar esses eventos. Zerar, vai pegar todos esses empresários. Vai abrir, né. Vai abrir, vai fazer os packs. E depois vai dispensar esses jogadores, galera. Porque não tem utilidade nenhuma. Isso é que é a verdade. E agora, pessoal, você vai vir aqui nos eventos. Por exemplo, esse evento aqui. Ele tá dando giro grátis na box de destaque. E tá dando também aqui GP, ó. Tá dando 30 mil. Mais 30 mil, 60 mil GP. Só nesse evento aqui, 60 mil GP. Você já vai ter ali. Mas aqui, toda semana, todo sábado. Ou toda quinta, todo domingo, a Konami renova esses eventos, né, galera. Aqui, mais 60 mil. Já vai 120 mil GP. E aqui, pessoal, temos aqui mais 60 mil, 120, né. Agora vamos ver quanto tem aqui. Mais 60. Aí, galera, 180 mil GP só nesses eventos aqui. Aí tem mais esse evento aqui também. Aqui tem 50 mil. 100 mil. 150 mil. 150 mil GP, galera. Olha isso. Então, são muitos GPs aqui no evento, galera. É só fazer os eventos. A maioria desses eventos aqui dá pra você fazer deixando o seu time jogar sozinho. E os que não dá, você joga, galera. Tira um tempo, separa um tempo. E a parte que eu mais gosto aqui, galera, de fazer GP é essa daqui, ó. Jogadores que não vão ter nenhuma utilidade ou espaço no meu time, galera. Presta atenção. Você vai vir aqui. Tem certeza que você não vai utilizar esse jogador? Nem pra, tipo, brincar com ele de vez em quando. Fazer um time específico. Por exemplo, esse jogador aqui é italiano. Por exemplo, eu quero montar a seleção da Itália com jogadores de destaques, carta base. Você quer fazer isso? Não quer? Beleza. O que você vai fazer, galera? Vai dispensar. Simplesmente você vai pegar aqui e vai dispensar. E esses jogadores aqui, pessoal, o que que acontece? Quando é um jogador especial, ele vai te dar um GP. Lógico, que é o nosso objetivo. Vai dar renovação de contrato de 10 dias e 10 mil em XP, né, pessoal? Pra você treinar algum jogador. Mas o foco aqui desse vídeo é GP. Mas além do GP, você tem ainda outros benefícios, galera. Quando você dispensa esses jogadores que você tem a certeza que você não vai utilizar. Aí eu tenho esse jogador aqui. Eu não vou utilizar. Vou fazer o que com esse cara? Nada. Aí eu vou e dispenso. Aí já vai ali 250 mil GP ali pra minha conta, né, pessoal? E aí, pessoal, assim eu vou filtrando. Vou olhando aqui no meu elenco. Jogadores que não tem nenhuma utilidade. Que não vai ter nenhum tipo de chance, né, no meu time principal. E aí eu vou filtrar. Vou passar aqui nesse jogador. Eu vou chegar aqui a 2.300. E aí, galera, pensar que não, já tô com bastante GP. E lógico, né, galera, farmar o GP, né, juntar o GP. Não adianta ficar também qualquer pouquinho de GP que você pega e você já querer utilizar logo e gastar. E uma tática que eu uso também bastante, eu deixo aqui, pessoal. Na caixa de entrada eu não fico resgatando meus recursos pra ficar ali acumulando, né. Aqui eu tenho 30, 40. Ali 40 mil GP, só guardado. 70. Aí 100, 130, 160. Aí 190. E aí vai, pessoal. Bastante GP que eu tenho acumulado. Bastante GP ali porque eu fui farmando nesse sentido, entendeu? Então é bom, galera, você ter sempre GP porque a importância do GP é muito grande. E mais pra frente, galera, vai valer muito mais ainda importante porque a Konami em algum momento aí ela vai passar ainda mais, dar mais importância pro GP, galera. Então é dessa forma que eu faço pra tá farmando meu GPzinho aí, beleza, galera? Primeiramente, como vocês viram ali, né, zero todos os eventos, abro os empresários grátis que a Konami dá, dispenso o jogador, vou no meu plantel, no meu elenco, vejo jogadores que não tem nenhum tipo de utilidade, dispenso o pessoal. E aí eu ganho GP, ganho renovação de contrato e ainda ganho preparador de experiência. Ou seja, galera, só vejo benefícios nisso, beleza? Então é assim que eu utilizo, é assim que eu faço. Pra quem tava na dúvida, quem tava na curiosidade me perguntando aí como é que eu faço pra ter tantos GPs assim. É assim que eu faço, beleza, galera? Espero poder ter te ajudado com esse vídeo. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá. Valeu e fui!